Olá, queridos, muito bom dia, graças e paz de Deus para a sua vida. Bom dia, queridos, que bom que já estamos aqui conectados e hoje nós temos uma palavra para abençoar a sua vida, um momento de oração que vai ser impactante, vai trazer aí uma força numa área que você está aí passando um momento difícil, mas hoje nessas orações você vai ser turbinado, cheio de força, cheio de ânimo. Amém. Sempre comece o dia com Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu dia, o seu dia vai terminar com a benção do Senhor. Nós somos o pastor Oswaldo e pastora Fabíola Lobo, nós somos de Curitiba, Paraná, somos pastores na Igreja Batista Bom Retiro e diretores do Instituto Êxodo de Libertação e Guerra Espiritual e temos ajudado muita gente. São centenas, são milhares de pessoas que têm nos seguido através do canal do YouTube Oswaldo Lobo, através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Quero convidar você que não é inscrito no canal do YouTube Oswaldo Lobo, se inscreva, aperte o sininho, deixe o seu like e compartilhe essa oração. Uma das áreas que são mais atacadas, que recebem maiores fogos de artilharia do inimigo é a mente da gente. A guerra, ela acontece dentro da mente onde o inimigo quer roubar, quer tirar a identidade que Deus deu pra gente. Eu quero dizer pra você que esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba ministrando uma imersão em guerra espiritual. Serão três dias de aprofundamento, onde nós vamos pegar até você, que é leigo, que tá começando a jornada agora, que tá aprendendo agora. E aqueles que são mais experientes, que já têm cicatrizes da guerra espiritual, mas querem aprender ainda mais a vencer. a entrar em lugares onde o cativeiro das trevas tem roubado a alegria e quer desautorizar toda a operação do mal. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos revelar, ela abre as cortinas do mundo espiritual e ela declara que o satanás, ele sempre vai atingir. A primeiro foco de ataque dele sempre vai ser contra a verdade. Ele é o pai da mentira. E uma das mentiras mais comuns dentro da guerra espiritual é o roubo da identidade do filho de Deus. É quando o filho de Deus, ele é trazido pra um lugar onde ele não sabe, ele não reconhece, ele tem uma amnésia de onde e de quando ele é. Quando o povo de Deus, ele fica no Egito, ele fica lá por 400 anos, eles se esquecem, que eles foram criados pra liberdade. Eles são tratados de uma maneira muito cruel pelo faraó e isso diz respeito à nossa própria vida. aquilo que a gente recebe, as nossas identidades, elas ficam desmanteladas, elas ficam destruídas, elas são atacadas de uma maneira em que você passa a pensar num nome, numa identidade diferente daquilo que Deus deu pra você. Existe no segundo nosso Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, três tipos de identidades que a gente vai encontrar dentro do povo de Deus. Existe o homem natural, existe o crente carnal e existe o homem espiritual. O homem natural, ele não sabe quem ele é, ele não teve uma experiência profunda com Deus, ele tá com uma identidade espiritual mortalmente atacada, ele não entende, ele não discerne, ele não aceita a palavra de Deus, a mente dele é contrária à verdade. Então ele vai sempre viver entregue ao pecado e ele não tem poder pra vencer o pecado. Então ele não consegue viver de uma forma que agrade ao Senhor. O homem carnal, diferente do homem espiritual, ele vive uma crise de identidade. Ele é alguém que teve um encontro com Deus, mas não cresceu. A gente chama isso de bebês na fé, são pessoas imaturas na fé. Eles têm poder pra viver com Deus, mas vivem como se estivessem enfraquecidos. Ele entende, ele discerne, mas ele não pratica a palavra de Deus. Ele é dominado pela sua carne, ele é livre pra não pecar, mas ele se deixa dominado pelo pecado. Ele pode agradar a Deus, mas ele se inclina pras coisas da carne. E existe uma terceira identidade, é do homem espiritual. Ele pensa, ele vive como filho de Deus, ele está em crescimento profundo com Deus, ele está vivificado com Cristo, ele entende, ele discerne, ele pratica, ele caminha rendido à palavra de Deus, ele caminha rendido ao Espírito Santo de Deus. Ele não vive pecando porque se deixa dominar pelo Espírito. Ele vive de forma agradável a Deus e se inclina às coisas do Espírito. O homem espiritual é um homem que é chamado de filho de Deus por adoção. É assim que a Bíblia diz que nós fomos adotados em Cristo, por meio de Cristo, para sermos filhos de Deus. E a verdadeira identidade nossa hoje é essa, é de filhos de Deus. Quando a gente recebe Jesus, quando você recebe Jesus, você recebe o poder para ser feito filho de Deus. João, capítulo 1, verso de número 12. Quando o inimigo, ele ataca a sua identidade e diz para você que você não é quem de fato você é. E mais do que isso, quando você acredita nessa mentira, nesses nomes, nesses apelidos horrorosos, eu quero dizer para você que você não consegue viver plenamente a identidade que Deus deu para você. Por isso, eu quero orar com você e quero convidar você para fazer uma oração, onde você comunica no mundo espiritual, diante de Deus, quem você de fato é. Fala povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com, lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Então, vai lá, vai ser uma bênção. Diga assim, em nome de Jesus Cristo, eu quero concordar aqui na terra que eu sou filho de Deus, eu sou nascido de novo e eu tenho uma identidade de filho do Senhor. Diga assim, eu sou uma nova criatura, eu sou criado em verdadeira justiça e santidade, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou rei e sacerdote. A Bíblia diz que eu sou justiça de Deus em Cristo, que eu sou protegido pela armadura de Deus, sou guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou assentado nos lugares celestiais, no trono, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, eu sou abençoado em todas as coisas e onde a minha mão toca, aonde eu vou, ali eu prospero, porque eu obedeço, porque eu creio e porque eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu sou santificado em Cristo, eu sou mais do que vencedor, sou luz do mundo, sou sal da terra. Diga assim, eu sou uma geração de Deus, eu fui eleito como geração de Deus. Eu quero declarar que o Senhor é a minha força e nele está a minha vida e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou amado de Deus, eu sou precioso aos olhos de Deus, eu já estou livre de toda condenação, porque Cristo me libertou, ele trouxe uma sentença de inocente. Quando ele morreu na cruz, ele recebeu o meu pecado sob si e é por isso que eu sou inocente diante do Senhor. Eu quero dizer que fui transportado do reino das trevas para o reino da luz do Filho de Deus. É para lá que eu fui transportado e eu sou aquilo que a Bíblia sempre diz que eu sou e sempre vai dizer que eu sou. Amém? Deus abençoe você. Diz assim, amém, eu sou tudo isso. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. Amém? Meus queridos, Deus abençoe cada um de vocês com essa palavra maravilhosa, que o Senhor renove, restaure a sua identidade, que você tome posse de ser o Filho de Deus que você verdadeiramente é. Essa é a tua identidade. Deus te abençoe. Quero pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o teu joinha, isso é muito importante para a gente. Aperte o sininho para você ser sempre avisado. Nós ministramos lives, entramos ao vivo toda semana para você acompanhar a gente aqui pelo YouTube e também pelas redes sociais. Amém? Deus abençoe a sua vida.